Beleza. Bom dia a todos. Eu sou a Bruna, sou secretária em mídias sociais da ABD, que é a Associação Brasileira de Dosimetristas. E hoje eu tô aqui, a gente tá gravando um vídeo, mas na verdade é um vídeo sobre o programa de residência para dosimetristas, né? Então, esse vídeo é mais direcionado. A quem tá pensando se tornar dosimetrista, às vezes nunca ouviu falar do programa de residência, não sabe como é que faz para chegar a ser dosimetrista. Hoje ouviu falar, mas tem várias dúvidas. Então, eu separei aqui várias perguntas e eu vou fazer. A gente convidou três, dois ex-residentes e uma residente, cada um de um centro diferente. Temos três centros hoje no Brasil que tem esse programa de residência, o Hospital de Amorim Barretos, o Hospital Erasto Gertner em Curitiba e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E eu espero que até o final do vídeo a gente consiga sanar todas as dúvidas que você que tá assistindo tenha. E qualquer coisa, se ainda sobrar alguma dúvida, você pode colocar nos comentários que a gente vai tentar resolver ou sanar ela pra você. Tá bom? Então, eu vou pedir primeiramente pra vocês se apresentarem, Natália. Eu quero que você conte aonde que você fez a residência, um pouquinho sobre você. Oi, pessoal. Meu nome é Natália. Eu fiz a residência no Hospital Erasto Gertner, em Curitiba. Sou formada em tecnologia e radiologia pela UTF-TR. Tenho mestrado em engenharia biomédica pela mesma instituição. E, finalmente, fiz a residência e me formei esse ano. Ah, muito legal. E, Rodrigo, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente. Eu me formei na residência do Hospital de Algo de Barretos, meu residente lá. Sou formado pela Uninol em São Paulo. E tenho especialização em radioterapia pelo INCAD, do HC de São Paulo também. Beleza. E Yara? Então, eu sou residente do INCAD, o Instituto Nacional de Câncer de Zelenká. Sou formada biomédica pela Uniguio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E ingressei direto. Isso. Maravilhosa. Então, aqui eu tenho algumas perguntinhas. Eu vou começar fazendo elas. Vou começar perguntando para a Natália. Qual que é a sua... Você já falou, né? Basicamente, a promoção inicial. E o que fez escolher a radioterapia? Eu tive a oportunidade, durante a graduação, de fazer um intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Ah, que bacana. E no curso do destino, eu fui parar no curso de radioterapia da Universidade de Toronto. E lá eles têm uma graduação só em radioterapia. Então, o que aqui nós chamamos de técnico, né? O operador da máquina. Lá eles fazem... ... só para atuar ali na máquina. É bem interessante. Então, eles aprendem bastante esse embasamento de física, de idosimetria. Enfim, foi... Eu estudei lá por um ano e gostei muito da área. Voltei querendo fazer alguma coisa nessa área. E quanto tempo dura essa formação deles lá? É de três anos. De três anos? Que bacana. É, foi bem interessante. Bem diferente, né? E para você? Eu comecei a graduação. Literalmente, entrei de cabeça na radiologia. Eu não sabia nem onde eu estava entrando. Aí, durante o estágio da graduação, na ONU 9, a gente não tinha estágio na radioterapia. Quer dizer, eu consegui um estágio por fora. Um serviço que, na tomografia, eles faziam as simulações da radioterapia. Ah, entendi. Eu fui pintando curiosidade, curiosidade. Comecei a questionar a física quando ela aparecia na tomografia para fazer simulação. Ela falou, ó, se você está interessado mesmo, tem dois cursos em São Paulo. Aí, ela me passou os cursos do HC. Aí, eu fiz a especialização no HC, no INRADE. Terminei, comecei a trabalhar no aparelho e depois comecei, e depois fui para a residência lá em Barretos. Que bacana. Foi totalmente por... É, foi literalmente indo por curiosidade. Hoje é uma área que eu sou completamente apaixonado. Não trabalharia em outra área. Geralmente é assim, né? Quando a gente entra, não tem... Não consegue olhar para outra coisa, né? E para você, Yara, como é que foi? Então, eu entrei para a radioterapia... A primeira vez que eu tive contato com essa especialidade foi quando abri um trainee no COI. Que durou pouco aqui no Rio de Janeiro. No Rio, a gente não tem tanta força, né? Para, assim, tanta divulgação nessa área. Os hospitais de referência que dão residência são no Curitiba ou em São Paulo. E aí, por ser muito novo, a gente não tinha tanto contato. E aí, abriu por um período muito curto. Eu tive vontade de fazer, mas as coisas eram muito longe. E aí, no ano passado, abriu a primeira vez a prova para o Inter. E aí, eu pude realmente acessar esse mundo da radioterapia, né? Ter um contato muito maior do que o que a gente tem na graduação, que é muito pouco, assim, perto do mundo, que é a radioterapia. E aí, por já estar inserida no hospital, já estar trabalhando num laboratório do INC, eu pude ter um pouco mais de acesso e mais de vivência. E aí, fui me encantando pela área, aos pouquinhos. Ainda estou descobrindo muitas coisas, mas não está no processo. Mas foi assim que eu acabei ingressando. Bacana. Eu, na área, eu entrei e foi muito inesperado, porque eu trabalhei, meu primeiro emprego foi com raio-x odontológico. E foi através de agência de emprego, assim. Não foi uma coisa que eu escolhi, mas eu comecei a me interessar. E aí, a minha chefe fazia o curso, na época, era 15 anos atrás, existia o curso técnico, né? E aí, eu comecei a fazer o curso técnico. No final, acabei saindo daquela clínica e o meu pai trabalhava com... É um cara que trabalhava para o dono da clínica que eu trabalho hoje, a radioterapia. Aí, meu pai falou, ah, às vezes passa lá. E eu pensei, radioterapia? No curso técnico, era a área que a gente menos ouvia falar. E aí, eu pensei, ah, vou passar lá, vai que estava procurando emprego já, né? E eu estava terminando de me formar, não estava formada ainda. Então, eu fui procurar um estágio voluntário. E aí, eles falaram, ó, a gente não está precisando de ninguém agora, mas a gente gostou até do teu perfil, pode começar a estagiar aqui. Acho que no segundo mês já me contrataram. Aí, eu era como auxiliar, na época ainda não podia ser técnica. E aí, desde lá, estou até hoje no meu emprego, não saí mais. E eu adoro, assim. Aí, eu fiquei 12 anos como técnica e depois eles foram me treinando para dosimetrista. Então, continuando, como é que você soube da residência? Como é que vocês souberam e descobriram, assim, através de conversando com alguém, vocês procurando na internet, como é que foi isso? Bom, no meu caso, eu tive um professor durante a graduação, o Daniel Sobol. Ele é físico e é professor lá no TFPR, da radiologia. Ele falou, às vezes, durante várias disciplinas que eu fiz com ele, disciplina de produção radiológica, dosimetria e radioterapia. E, várias vezes, ao longo dessas disciplinas, ele comentava sobre essa residência. Então, eu já tinha, assim, uma noção de que existia. E daí, eu fui pesquisar mais e depois por interesse mesmo. Ah, sim. E você, Rodrigo? Eu, durante o último semestre da minha graduação, o professor professor, o governador Nobel Bergman, ele é tecnólogo. Ele falou, Rodrigo, tem uma área de atuação na radiologia que é nova e está crescendo. Só que, hoje, só tem o processo elitivo no Erasco, na época, no informe. Aí, eu falei, para mim, para o Paraná, está fora de cogitação. Aí, eu fui procurar a especialização em São Paulo. Aí, eu trabalhando, já, durante o serviço na radioterapia, eu indo, literalmente, para o serviço, o dosimetrista do serviço me mandou mensagem. Rodrigo, dá uma olhada nisso. Ele me mandou o edital de Barretos. Eu falei, pô, em São Paulo, já fica mais viável, já. Só que eu já tinha mais de um ano e meio de experiência na área com técnico, já. Eu falei, ah. Vou me inscrever. Não custa nada tentar, pelo menos. Sim, já estava meio que... Foi literal. Sim, eu já estava na radioterapia, já estava na área. A gente sempre, nunca me interessava pela área de dosimetria. Depois, comecei a trabalhar como técnico. Aí, o dosimetrista, o Beverson, me mandou o link que eu me inscrevi e fui. Mais uma vez, fui de cabeça, sem ter noção de onde eu estava entrando. É isso, mirou e foi. Sem olhar para trás. Exatamente. Que bacana. E você, Yara? Então, a minha história parece um pouco mais do Rodrigo, nesse sentido. Eu não escolhi, acabei não escolhendo a radioterapia. Como era uma realidade um pouco longe, distante no sentido físico, a gente acabava não tendo essa opção para quem não queria se mudar. E aí, eu já inserida no contexto INTA, trabalhando com a parte de administrativo, de pesquisa, os meus amigos já viram abrir o concurso e me inscreveram na hora. Eu não tive a opção de não me inscrever. Então, eu acredito que eu acabei sendo escolhida. Não escolhendo. Bem isso. E aí, quando eu vi, eu já estava no processo seletivo, já estava dando o link, descobrindo aos poucos o que eu estava sendo inserida naquele mundo completamente novo. Legal. E aí, foi o que? Tem coisa na vida que a gente tem que, tipo, às vezes só isso. Porque se a gente para e pensa muito, ainda mais que às vezes tem que se deslocar para algum outro lugar, tu pensa, meu, vou passar tanto tempo fazendo isso, que se pensar muitas vezes não vai. E às vezes é só uma fração da tua vida, né? É uma época que tu vai fazer aquilo e depois o ganho que tu vai ter é muito maior, né? É um investimento. Exatamente. Então... É uma coisa que passa muito rápido. É. Pior que é, né? Passa mesmo. Quando tu tá dentro ali no dia a dia, né? Quando vê, tá terminando. É intenso, mas tá passando muito rápido. Que legal. E como é que foi a experiência com o processo seletivo? Assim, como é que foi a prova, os valores, a entrevista? Como é que foi a preparação de vocês, o processo seletivo? Pode falar, Natália. Bom, lá no Erasto, o valor da prova, eu não me lembro exatamente, mas era alguma coisa em torno de 200 reais. Alguma coisa nessa faixa. Hoje em dia, nesse ano, tá 250. Então, acho que era um... Acho que isso, prova. Pra prova, eu, na época, tava estudando, nesse ano, estudando um bocado, porque eu prestei um concurso pro IFSC, pra dar aula lá na radiologia deles. Então, eu já tava com tudo bem fresco na cabeça, né? Já tinha no meio do ano estudado pra esse concurso, tava tudo mais ou menos fresco. Mas, seguindo ali, se tu pega a recomendação de literatura pra estudar pra prova, são aqueles clássicos da radiologia, não tem nenhum livro ali estranho, assim. São todos aqueles clássicos mesmo, que acho que provavelmente todos os cursos usam, assim. Então, eu me preparei a partir dessa literatura. A entrevista foi feita daí com as dosimetristas lá do setor, a Fernanda e a Camila. Ela faz parte da diretoria da associação, né? Sim, a Ana, Fernanda. Ela era residente formada do Brasil, né? Foi a primeira lá do Erasto. Bom, eu sou suspeita pra falar, eu sou a Marfa, das duas. Elas foram incríveis na residência inteira, foram ótimas professoras. E daí, a entrevista foi com elas, foi super tranquilo, foi uma conversa mesmo pra gente conhecer. Eu fiz perguntas sobre o serviço. Elas sempre deram muita liberdade pra gente perguntar, assim, e digo isso, durante a residência e na própria entrevista também, né? Foi bem tranquilo, assim, nada intimidador, digamos. Foi bem amigável mesmo. Daí, na prova também, eu acabei indo super bem. A prova, eu achei ela bem justa, essa prova que eu fiz, pelo menos, tava, assim, conhecimentos que eu diria, assim, que seriam exigência pra qualquer tecnólogo formado, saber, assim, sabe? Uma prova realmente justa, algumas um pouquinho mais difíceis, mas, assim, nada absurdo. E daí, o que mais que tava na sua pergunta, ela foi muito longa. Não, foi basicamente isso mesmo. Como é que era a prova, a entrevista, como é que foi. A Camila, não era a Camila Marmit? Não, era a Marcião. Ah, tá. Porque a Camila Marmit também fez residência lá, né? Isso. Ela até trabalhou agora como dosmetrista por um ano, mais ou menos, ali, agora, logo antes de eu entrar. Então, ela... Ela não tava como staff. Ah, tá. Entendi. Basicamente isso. Basicamente isso. É só pegar o edital e estudar aquilo que eles falam no edital, porque não tem muito nada fora. Então, é, realmente, é aquilo que tá ali. É só estudar, né? Sentar, descer a cabeça no livro. Só pensar, assim, coisa de bom senso, eu diria. Coisas gerais, assim, que um tecnólogo tem que saber. Aquela física básica das adiações, né? Que a gente tem que entender pra entender todo o resto. Os exames mais tradicionais. Sonância, tomografia, PET, né? Esses clássicos que, inclusive, são muito relevantes aí pra oncologia. Então, a pessoa tem que ter uma noção. A ideia da nossa rotina, né? A gente saber... Podia ter esses básicos mesmo, que são necessários pra saber, pra você ter um embasamento pra dar conta da residência, né? Isso. É, porque você não pode chegar também e querer começar a trabalhar ali no dia a dia e pegar sempre um embasamento teórico, né? Sim. Isso vai fazer falta. A nossa profissão, ela exige isso. A gente não tem como fazer uma coisa sem saber o que você tá fazendo, né? Porque a gente tem que tomar muitas decisões também no dia a dia. Se você não sabe, você acaba tomando as decisões erradas, né? Isso. E dito isso, também acho interessante dizer que ninguém espera também que o aluno chegue ali na prova sabendo tudo sobre radioterapia e sobre dosimetria, né? Claro que não. Isso a gente vai aprender... A gente vai aprender a experiência, né? Durante o programa. A gente tá ali pra aprender isso. Então, é mais esse embasamento básico pra daí você poder aprofundar mesmo. Sim. Precisa ir disso, né? E além disso, ir pra prova, pelo menos, né? Ah, legal. E pra você, Rodrigo? Pra mim, o processo já foi um pouquinho mais turbulento. Vamos dizer assim... É porque eu fui o primeiro residente do Hospital de Amor. Caraca! É, eu fui o primeiro residente formado no Hospital de Amor. Então, o edital saiu no final de janeiro e a prova foi no final de fevereiro. Um mês tu teve pra estudar e... Agora não. Agora o edital tá aberto desde junho e já a prova vai ser em dezembro. O resultado vai sair em fevereiro, no final de dezembro. Então, agora já tá tudo organizado. Foi raiz. Agora tá mais Nutella. É. É porque, assim, saiu o edital. Aí eu cheguei no serviço e falei... Olhei pra cara dos físicos. No serviço falei, gente, vamos escrever. Ele serve? Ele serve. Me faça os livros que você precisa, que você não tiver, que a gente vai fazer você estudar. Que legal. Aí, beleza. Fiz o edital. É que nem a Natália falou. Cara, foca no que tá na literatura... Nas recomendações. O que é geralmente escape, bom prazer, sua volta, que é a anatomia. Recomendações do ministério, que aí... As normas. Coisas que a gente precisa entender mesmo. A gente precisa saber. Em relação à prova. A primeira prova lá do Hospital de Amor foi montada pela equipe de estudos meditistas e físicos do hospital. Mas achei uma prova super justa. Não era uma prova que não tinha nenhum absurdo. Era uma prova que tava direcionada pra área mesmo. Como a Natália disse, tinha perguntas sobre invalidez de imagem, física básica, física das radiações, ter essa radiação com a matéria. O que a gente precisa, realmente, ter pelo menos de base pra poder tocar uma residência. Hoje, a prova lá do Hospital de Amor tem que estar com o Concesse. O valor da prova, se eu não me engano, tá 350 reais. Só que a prova não é mais feita só lá no Hospital de Amor. No ano que eu fiz, eu tive que ir até o hospital pra fazer a prova e entrevista. Tudo no mesmo dia foi correria. Hoje, a prova pode ser feita aqui em São Paulo, em Bauru e lá no Hospital de Amor. Porque como é feita, deu pior. É, porque agora é a Concesp que ele faz. A Concesp é um órgão aqui em São Paulo que faz várias provas de residência de médico e multidisciplinar. Então, ficou bem mais acessível, na minha opinião. Ficou um pouco mais caro de quando eu fiz, mas ficou mais acessível também. Aí você economiza, né? Às vezes não precisa se deslocar até lá. Não, quando eu fiz a prova, passei o dia inteiro trabalhando, saí de São Paulo, fui até Barretos pra fazer a prova no outro dia, entrevista, voltar pra São Paulo, porque tinha que trabalhar no outro dia. Foi... Correria, foi punk. Foi correria, foi punk. Mas assim, não me arrependo em nenhum momento de ter feito tudo isso. Legal. É, a entrevista lá foi feita com a Rosi Martelli, que são as rosimetristas lá, o Guilherme Favan, que era físico lá, hoje trabalha na Brain Lab. Sim. E o coordenador dos técnicos em raio de terapia. Então, eles desenvolvem toda a equipe pra fazer a entrevista do residente lá. Quando eu fiz, não teve avaliação psicológica, porque eu acho que foi... O processo todo foi muito rápido. Mas hoje já tem avaliação psicológica, você tem que fazer tudo certinho, porque tá muito bem organizado, tá muito bem estruturado agora. Que legal. Esse foi um... E o resultado... E a prova saiu no mesmo dia, porque a gente tinha que fazer a entrevista no mesmo dia. Então, a gente fez a prova de manhã, o resultado saiu perto da hora do almoço, mais ou menos, e de uma hora. E a tarde a gente fez a entrevista. A pessoa da entrevista demorou mais. Mas... Depois de dois, três dias também, foi bem rápido. E aí... Matrícula, os processos habituais pra iniciar a residência. Mas que legal que é rápido, porque aí não... Não dá tempo nem de ansiedade bater nessas horas, né? Porque é uma coisa atrás da... Ah, claro. Então, o meu processo foi muito turbulento. Foi que nem eu disse no começo. Agora tá um pouquinho mais demorado, porque como é feito pelo CONSESP, são eles que fazem a correção. Aí eles demoram um pouquinho mais. Então, os prazos são um pouco maiores. Entendi. É, tem um lado bom e um lado ruim, né? As pessoas que querem ansiosos, fazem a prova e ficam ali, meu Deus do céu, quero ver como é que foi. Não. Então, no dia que eu fiz a prova, no ruim eu fui pra Barretos e pensei, nada de Barretos. Nada, absolutamente nada. Olhei pra cara de quem tava passando na rua, falei, onde eu consigo pulsar? A pessoa falou, tem um shopping aqui na cidade, vai lá no shopping. Ah, eu falei, beleza, coloquei no GPS e foi no shopping. Eu tava almoçando e atualizando a tela do celular de dois em dois minutos, pra poder ver se tinha saído o resultado. Imagina, né? A gente fica nessa expectativa, porque é uma coisa muito grande, né? A gente se prepara tanto, depois que faz, fica ali naquela ansiedade. E pra você, Yara? Opa, desculpa. Então, o processo seletivo, o primeiro processo seletivo do INCA pra dosimetria aconteceu no ano passado, só da primeira turma. É bem recente. que ainda tá em formação. A gente pagou 200 reais na época, o edital saiu com alguma antecedência. Então, a gente tinha uns dois, três meses pra estudar. A prova acontece normalmente em novembro, esse ano vai ser em novembro também. Agora, no dia 6, o valor da taxa continua o mesmo, 200 reais. Eu achei a prova bem justa de conhecimentos gerais que precisam se ter pra começar na radioterapia. Nada muito específico, como o pessoal falou. Caiu bastante, tipo, física das radiações, regras da Senem, mas eles disponibilizam tudo que tá no edital, cai na prova. A prova foi objetiva pra gente ter um resultado um pouco mais rápido, porque são várias provas de residência ao mesmo tempo. Nós não tivemos entrevistas nem a avaliação psicológica. A nossa prova disponibiliza duas vagas só. E aí... O processo seletivo foi bem rápido, assim, né? Quem aplica a prova é IBGP, aqui no Rio. E aí a gente demora só um pouquinho mais, porque eles têm que dar o retorno, né? Mas por ser uma prova objetiva, o retorno não demora tanto. Até o final do ano, você sabe se você passou o passo natal com o coração. Aí é pra isso que vai, meu Deus do céu. E aí em janeiro, você já tá fazendo as matrículas. Normalmente é assim. Faz a prova em novembro, em dezembro você tem o resultado, e em janeiro você tá fazendo as matrículas. Começa o ano com tudo já, mudando a vida. Exatamente. Que legal. E qual é o auxílio que vocês recebem pra realizar a residência? Tipo, ganhar bolsa, ganhar auxílio, melhor a dia, alimentação? Como é que funciona isso? Como é que foi pra ti, Natália? Na Neurasta, eles oferecem uma bolsa de três mil reais bruto. A gente tem esperança que esse valor seja atualizado aí nos próximos tempos, porque a bolsa da CAPES deu uma aumentada, né? Então a gente tá tentando pelo menos equalizar. Porque a residência em dosimetria ela não é ainda oficializada pela CAPES. Então é o próprio hospital que paga. Então por isso que tem essa diferença em relação às outras residências multiprofissionais. Então no momento a bolsa é de três bruto, líquido fica dois e duzentos, se não me engano, por aí. Então tem essa bolsa, entra todo mês. a gente também lá tem direito ao almoço, jantar, café da manhã, café da tarde no hospital grátis. E tem um descontinho no estacionamento também pra quem tem carro, né? Eu não era uma usuária. No ônibus, não usei esse auxílio, mas existe um descontinho ali. O estacionamento fica quase simbólico, assim. Os auxílios financeiros é isso. É isso. Ah, mas legal. E pra você, Rodrigo? Lá no Hospital de Amor, eles tentam equiparar a bolsa, que é que a Nathalia falou, a bolsa com a residência não reconhecida pelo CAPES. Infelizmente, por enquanto, isso não é a nossa realidade. Mas lá no Hospital de Amor, eles equivalem a bolsa junto com as outras bolsas de residência no dia disciplinar. Então, hoje deve estar pagando líquido, acho que R$2,800. Quando eu saí de lá, era R$2,800, mas teve reajuste em rolar da bolsa, já deve ter aumentado um pouco. Mas eu lembro que eu recebia isso líquido. disponibilizam também café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, se precisar ficar até tarde fazendo prosperidade, ceia também, o que acontece. Acontece. Ah, isso é tudo, né? Exatamente. O estacionamento, se você for na Secretaria do Hospital, como é que você é residente, se você disponibiliza um adesivo, você tem acesso gratuito ao estacionamento. Se você tiver o adesivo do hospital, você entra em estacionamento na hora que você quiser. Mas, em geral, é isso. A bolsa ali, que é equivalente ao NEC, por as refeições também de pessoa do hospital e o estacionamento liberal. Tranquilo. Tranquilo. E para a Tiara? Então, no INCO, a gente não implementou ainda como residência. A gente é bolsista, fellow, mas é a mesma carga, os mesmos parâmetros da residência em tudo. Só que a diferença é que quem paga a gente é o INCO, né? Quem repassa a bolsa. Mas a nossa bolsa é equivalente a residência multi também, assim como a carga horária. E aí teve o reajuste, agora no bruto é R$4.106,00. E aí, com desconto do INSS, fica R$3.600,00. eu acho. Mas como fellow, a gente só tem a bolsa mesmo. A gente não tem direito à refeição. O INCO, o INCO próprio, a pessoa disponibiliza alojamento. O fellow, o residente, tem direito ao alojamento. Mas a gente não tem estacionamento. A gente não tem estacionamento. A residente fica do lado do INCO também. Acho que compensa um pouco. Não precisa. E aí, são os auxílios que a gente tem por enquanto. Ah, beleza. E em relação à carga horária, como é que funciona? Como é que é a divisão das escalas, das tarefas? Como é que funciona? Tem férias? Não tem? Como é que funciona a hora de almoço? Essa questão mais da carga horária, assim. Como é que foi pra ti, Natália? Então, lá no Erasto, segue, apesar de não ser ainda, uma residência reconhecida pelo MEC, a gente segue todos os critérios de qualquer outra residência. Então, carga horária é 60 horas semanais. Na prática, o que a gente tem é segunda a sexta, fazer 12 horas. Mas a gente libera uma horinha ali pro aluno estudar em casa. Então, na prática, o pessoal faz assim, das 7 às 6 ou das 8 às 7. E essa é uma horinha. 11 horas dentro do hospital e essa é uma horinha pra estudo, teoricamente. Legal. Aí a gente dá uma hora pro residente de almoço. Então, normalmente faz, tipo, 15 minutos no café da manhã, 15 minutos no café da tarde, meia hora de almoço. Eles distribuem como achar melhor. Dependendo se tá mais corrido, menos corrido, eles se organizam e fazem essa uma horinha ali de descanso. As escalas. estão ali no Erasto, a residência é muito próxima, acontece muito intimamente com a residência dos físicos médicos. A gente roda nas mesmas escalas. Então, ora a gente tá na escala 2D, ora na 3D, ora na montagem de ficha, ora na tomografia. Então, vai rodando ali, de duas em duas semanas muda e a gente vai rodando com os residentes de física. o que varia um pouco das duas residências é que os físicos passam só uma vez na escala da tomografia e contorno, né? eles acabam passando e a gente acaba passando também uma vez só na BRAC. Então, planejamento 2D, 3D, a gente roda igualzinho, assim, proporcionalmente. e pelo menos ali tem bastante liberdade dependendo do interesse do aluno, do interesse do residente. Então, assim, ah, é só uma semana teoricamente na BRAC. Mas se a pessoa tem interesse, se a pessoa diz, olha, eu achei interessante, eu tenho interesse em trabalhar mais com isso no futuro ou eu não consegui pegar direito nesse tempo, é só conversar e passo na escala de novo, assim, sabe? Tem uma liberdade para ser conversado para o interesse do aluno mesmo. e férias. Férias é importante. Então, esse um mês pode ser tirado, assim, um mês corrido ou duas semanas, duas semanas, que é o que eu particularmente acho melhor. Mas, como tem muita gente que vem de fora, às vezes, para fazer residência, muitas vezes pode interessar em tirar um mês corrido, porque, dependendo de onde a pessoa... A família, né? ...de deslocamento mais considerável, né? Enfim. Mas, então, é um mês por ano, como são dois anos. É o que todo mundo tem, né? Bem tranquilo. Achei que até era menos. É um mês, mas é um bom tempo. Acho que dá para... Na minha experiência, dá para descansar bem, voltar fresquinho e aguentar o trânsito. Isso aí. Matar a saudade da família, às vezes, e voltar. E para você, Rodrigo, como é que funcionou? As escalas. A gente começa a rodar com as escalas, parecido com o que a Natália falou, em Barretos, na Geroste e Barretos. Então, a gente roda junto com os físicos os seis primeiros meses, só que é um pouco mais dedicado à tomografia, contorno, delineamento, preparação difícil. a gente fica mais focado na escala do dosimetrista mesmo basal. Ela que faz delineamento, prepara a ficha, faz importação das tomografias, e depois a gente começa a rodar com os físicos. Aí, roda tudo com os físicos. Planejamento 2D quando tem de acompanha, planejamento 3D, MRT, TEMET, tachoterapia. No segundo ano, quando a gente mais fazia MRT e VMET no último semestre, começa a fazer a cirurgia também, se tiver disponível, a gente senta com, a gente faz tanto se ficar com os físicos, se sentir à vontade, pega a casa e faz, a gente tem essa liberdade de Barretos. Na BRAC, a gente fica um pouquinho mais de tempo que no Eraça, a gente fica um mês mais ou menos intercalando. a escala deles roda semanal, se não me engano, dos físicos. Uma semana, uma entra às oito, outra entra às dez, outra entra meio-dia, mais sete, oito meio-dia, uma coisa assim. Então, a gente entra às sete junto com o físico da BRAC, terapia, presidente, e passa aquela semana lá, aí, depois de 15 dias, a gente volta para a BRAC de novo, faz isso durante uns dois, três meses. Então, a gente passa um pouco mais de tempo na BRAC, mas acompanhando também. tem aquela, se a pessoa pega e fala, não, para mim já, eu quero um pouquinho ou outra coisa, a gente tem essa liberdade também de mudar um pouco a escala. Sim. Relação à hora de almoço, é bem flexível também. E é quanto tempo? conseguir uma hora também. Também? A escala semanal aqui na área com 60 horas semanais, que é a escala de competência núltima. A gente tinha também, se eu quisesse sair uma hora mais cedo para estudar, eu podia, eu podia fazer essa hora dentro do hospital. Eu tinha a opção de fazer dentro ou fora do hospital, isso é a escolha do presidente. Horário de almoço é uma hora, se eu quisesse fazer meia hora, voltar, fazer meia hora mais tarde, ou então fazer os 15 minutos que a Natália falou para o café da noite, para o café da tarde, dava. Questão de férias, 30 dias também? Bem? Ah, bem. É bem parecido, no primeiro ano lá só a gente não consegue tirar os 30 dias corridos, a gente tem que dividir. Então, no primeiro ano você tira 15 dias mais ou menos no meio do ano e 15 dias no final. Aí, a partir do final de ano de Natal, e o ano novo, os dois residentes se revezam. No meu caso, no meu primeiro ano, eu folguei Natal e ano novo. Eu não tinha outro presidente para revezar, então, eu tinha prioridades. Eu tinha privilégios para ser o único presidente, tinha não privilégios para ser o único presidente também. Sim, teve o lado bom, o lado ruim. Que bacana. Aí, no segundo ano, já tinha o meu R1, aí eu revezei. Aí eu entrei, a gente, escore, né? Um pode, aí vai, como um acordo, quem prefere o quê, quem tem um acordo, e vai... E tem ideia, repassa para o coordenador e fala, vai ter esse final. Para o staff, a gente escolheu isso e isso, está tudo certo, está tudo certo. Então, a gente tinha essas folgas. Só no meu último ano que eu peguei o mês inteiro de férias. eu emendei o final da residência com as minhas férias, já. Ah, tá, entendi. Vou até o final e depois... O último mês de... Eu aguentei até o final e no último mês eu falei, gente, tchau, mês de férias a mesa despedida também. Que legal. Deixou para o último. Deixei para o último. A Yara, eu acho que ela acabou caindo, né? Eu não sei, deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. No WhatsApp. Voltou. Eu espero ela voltar para contar para ela também. Senão eu ia dar continuidade e depois eu voltava nela. Tendo aproveitar. Oi? Tchau. Tendo aproveitar esse momento. Aham. Esse mês final como férias é uma coisa que a gente sempre estimula o aluno a fazer isso. De guardar essas férias para o final é interessante porque podem surgir oportunidades de trabalho nesse momento e daí você não quer estar preso ali na residência e às vezes tem que negar trabalho porque tem que ter interessante você ter esse mês livre para isso. Surgiu uma oportunidade você já vai lá e... Que legal. Aí já pode ir fazendo entrevista e processo e tal. Está com tudo fresco, né? É porque começa a ter visibilidade, né? Quando está na residência, né? Já começa... Está muito legal. Uma boa ideia. Yara, você voltou? Tudo certo por aí? Não sei, desculpa, a gente teve uma queda aqui, eu não... Demorei. Tranquilo. Vou mesmo voltar a te perguntar a mesma pergunta, né? Sobre a carga horária, a escala, como é que funcionava e a questão das férias? A carga horária é a mesma do pessoal, a mesma da residência, 60 horas semanais. A multidão a chance da gente fazer 11 horas semanais no hospital e 5 horas para se dedicar a alguma matéria, a D, estudar no sábado, fazer PCR. Mas muitas vezes a demanda de trabalho do INPE faz com que a gente faça 11 horas semanais, 12 horas diárias, né? Porque tem muita demanda de trabalho. E aí a gente usa o tempo livre do final de semana para estudar ou nos tempos que a gente tem durante o dia também para pegar alguma coisa e estudar. As férias são de um mês também, anual. Ah, legal. A gente roda com os físicos e com os médicos e a gente tenta abranger tanto a parte médica de contorno, dosimetrista mais tradicional como o Rodrigo falou, como toda a parte física. Então a gente roda junto com os físicos no planejamento, na BRAC, na dosimetria e roda no tomógrafo. Então a gente roda mensalmente os físicos do nosso setor. E aí mensalmente a gente muda de área. A gente fica principalmente no planejamento e no contorno, né? Mas a gente passa pelo menos um mês de BRAC, um mês de tomógrafo, e revisita esses lugares conforme a nossa demanda mesmo. Ah, muito bacana. E outra pergunta, quais são os equipamentos, os sistemas de planejamento que tem nos lugares que vocês fizeram residência? Quais as técnicas de tratamento? O que vocês viram por tudo lá? Como é que foi para ti, Natália? Ali no Herácio, a gente tem cinco aceleradores. Nossa. Um deles é... Tem o sistema... Nossa, podia chamar? Electra, da Varian, o Eclipse. Todos da Varian, todos Eclipse, os planejamentos tudo em Eclipse. Todos são? Todos. A gente ainda tem a verificação por imagem ali, a maioria deles, quatro desses cinco equipamentos, a gente faz com CR. Então, apesar de ser uma coisa trabalhosa de fazer essa verificação, tanto para os técnicos, quanto para a gente, e em termos de precisão também não é o ideal, apesar de... Eu acho que dá uma experiência muito interessante, aprender a fazer aquela medidinha na régua, ali na mão. é uma experiência muito boa, porque, infelizmente, ainda é a realidade no Brasil, né? Então, a probabilidade de você trabalhar num lugar que vai precisar ter esse conhecimento é relativamente grande ainda. Então, é legal de aprender, com certeza. A gente tem um tomógrafo dedicado, que chegou esse ano, agora, então, durante a residência eu não usei esse tomógrafo, a gente tinha um bem velhão, lá dos anos 70, uma coisa favorosa. Mas agora chegou um tomógrafo dedicado, lindo, maravilhoso, a gente faz lá, então, 2D, assim, mais casos de urgência, né? Sangramento, ver a cava uma outra vez, dependendo do caso, então, mais urgências a gente faz 2D e os residentes rodam, aprendem a planejar, acompanham ali posicionamento, tudo. A gente faz o 3D convencional, a gente faz IMRT e a gente faz radicirurgia também, daí é na Brain Lab, a radicirurgia. a gente faz na Brain Lab, daí a gente acompanha desde a tomografia, então, desde aquela máscara específica da esterotaxia, ou se for a radicirurgia, a gente ainda faz com o frame, então, a gente acompanha ali junto com o neurocirurgião, a gente auxilia ele a fazer. É o delineamento e o planejamento que é ali no sisteminha do iPlayer, que é um pouquinho diferente, né, do da barra. Ah, mas é legal, porque acaba pegando dois sistemas diferentes, de vista diferentes como é que funciona. Isso, e agora, eu também acabei de lembrar que a gente está para receber um aparelho com cone beam no ano que vem, então, vai ter mais uma coisa para agregar, a gente vai trocar um dos mais telinhos ali, que está para se aposentar, a gente vai trocar mais moderno, então, já deve ter isso no ano que vem também. Aí é mais Nutella mesmo, mas é legal, porque vejo também. Os porcos vão Nutellando. É, mas acho bem importante, tu tem um pouco, querendo ou não, quando tu faz negócio mais manual, mais analógico, tu tem que saber o que você está fazendo, e é bem mais, a parte teórica pega muito mais nessas partes, né, eu cheguei a trabalhar um tempo com cobalto, aí fazia os cálculos manuais, tudo, então, aí realmente tu vê o que tem por trás, quais são os fatores, porque por mais às vezes que você veja na prática, na teoria, desculpa, quando você vai na prática que você entra na sua cabeça, você entende realmente como é que é, né. Fazendo uma ponte até com a pergunta anterior, complementando a pergunta anterior em relação às escalas, esses cinco equipamentos, então a gente tem cinco físicos, né, três dosimetristas, e o pessoal daí roda fazendo o controle de qualidade e a dosimetria mensal nesses equipamentos, e às vezes tem que acompanhar todas as dosimetrias, todos os controles de qualidade, então até inclusive, a gente, às vezes, a gente tem que ir no sábado fazer, mas aí as fotos contadas depois durante a semana, então, também uma experiência bem legal, a gente faz de todos os equipamentos, então cada um tem um jeitinho, né, tem uma particularidade, a gente vai pegando tudo, participa, e daí no R2, normalmente a gente já está fazendo sozinho, já não precisa nem estar staff mais junto, então é bem legal, é outra coisa que a gente acaba sempre fazendo ali da residência. Que bacana. E pra ti, Rodrigo? É, a minha barriga são de probim, um Trilogy, um Synergy, um NIC, um 602 e 100, seis aparelhos, a práctica da Gano Med, tomógrafo dedicado com 4D, a gente tem a tecnologia 4D lá, para fazer gate inspiratório, manograph hold, dos seis aparelhos, dois, cinco, um Bica, o Trilogy, o NIC tem o Portal Vision, o Synergy tem o Epidio, o sistema de imagem também, mas é só o MV, não tem o OBI, os braços, os braços do KV, o tubo receptor de KV, e não sei se tem 2 e 100, é CR mesmo, é raiz, que nem a Natália falou, puxando um gancho na outra questão, a gente também roda controle de qualidade lá com os físicos, residentes, todos os aparelhos, a gente roda pelo menos, não sei quem, em sal, um anual, um trimestral, em cada aparelho, pelo menos um controle de qualidade de mensal, trimestral e anual, a gente roda em todos os aparelhos. Qual que era? Eu acho que seja a pergunta, Bruna, desculpa. Os equipamentos, o sistema de planejamento, as tecnologias, as técnicas de tratamento. O sistema de planejamento, lá no Sírio, a gente tem o Light, o mais antigo, o Light mais antigo, você tem que ir lá fazer o trasfondo do abdômen do paciente mesmo, para achar a bexiga, porque tem um novo sistema que você faz transfer lineal, lá tem o Eclipse e tinha o Mônaco. O Mônaco, quando eu estava lá, ele estava desautualizado, então ele travava muito. Ele passou por atualização, depois que eu me informei, e o pessoal estava planejando nele também, então os casos de próstata vão para o Sírio, por exemplo, para fazer com o Clarity, o pessoal planejava já no Mônaco. E tem a opção de fazer a migração, a gente pode planejar no Eclipse, exportar para o sistema do Mosaic para poder fazer o tratamento no Sírio. Então a gente pega todas essas nuances de, pô, tem um equipamento de Electra, um sistema de planejamento de FIRE, aí dá para você fazer as duas coisas, usar os dois, se você puder e quiser, é mais trabalhoso, é mais trabalhoso que exportar de um sistema de gerenciamento para o sistema de planejamento ou sistema de gerenciamento de outros fabricantes, então dependendo do que você faz, qualquer coisinha ele vai dar erro, não sei o que, a gente vê tudo isso, a gente vai exportar errado. É, o cara que é, mas é legal. Então a gente acostuma, mas as primeiras vezes a gente faz exportar errado, então a gente tem seis equipamentos, aceleradores, cinco variam em Electra, a gama média, tomógrafo lá, GE, com 4D e o sistema de gerenciamento de gerenciamento e mônaco. Bacana, é bastante coisa, tem de tudo, tem de tudo, é uma salada mista, sai preparada para trabalhar a qualquer lugar. E você, Yara? Então, lá no Inca a gente tem atualmente três aparelhos, o nosso cobalto foi descondicionado esse ano, até pouco tempo a gente ainda tinha o nosso velhinho querido. Senhorzinho? Nós temos um Trilogy, um 600 e um CX, são os três aceleradores. Deles, dois que são Trilogy e o CX tem Cone BIM, CT, só os 600 é mais raizão ainda. A gente está para adquirir uma nova máquina, ainda está passando por processo de cumpra pelo Inca, então ainda não sabemos o que será a nossa nova aquisição. Nosso sistema de planejamento no geral basicamente variam, basicamente a gente planeja tudo, desde a BRAC até a teleterapia. então a gente tem basicamente experiência com o Eclipse mesmo. A gente roda esse CQs, a gente passa três meses na parte da dosimetria com os físicos, então a gente roda esse CQ, faz dosimetria na UFAL, faz tudo com eles, como o pessoal falou. Além disso, a gente tem essa experiência de fazer o raio-X por causa dos 600, que não tem aquisição de imagem e é basicamente isso. Tem mais alguma coisa na pergunta? Não sei. As técnicas de tratamento que... A gente tem um tomógrafo dedicado, então a gente faz essa BRT de pulmão, porque a gente consegue fazer 4D. Legal. A gente faz BEMAT, faz os arcos, faz MRT, 3D, 2D estão em casos de extrema urgência agora. A gente faz basicamente conformacionais, modulados, do 3D para cima mesmo. A de cirurgia o pessoal está tentando implementar, teve uma parada durante um tempo, mas a galera da física está planejando voltar, mas por enquanto a gente tem feito muito o SBRT de pulmão. SBRT de pulmão? Que legal. Então, continuando, na residência como é que é o ensino teórico e o ensino prático, resumindo, como é que são as avaliações, as aulas teóricas, se tem, como é que funciona, como é que é essa condução do ensino teórico e também do prático. Pode falar, Natália. Então, o ensino prático acontece por meio da rodagem de escalas. Então, o aluno chega fazendo tudo o que os estafes fazem. Então, o residente faz tudo na mão ali, vai aprender o trabalho do físico, vai aprender o trabalho do dosmetrista, então, vai pegar realmente toda a rotina mesmo, vai pegar na mão ali a residência inteira. A parte teórica, a gente tem aulas semanais, então, tem as aulas de física que é feita junto com os residentes da física, os residentes médicos também começaram a participar, então, todos os residentes se reúnem com alguns staffs, depende de quem estiver disponível ali no horário, sentam e discutem um caso, então, cada semana um deles prepara a aula, apresenta e eles discutem. Então, tem essas de física, tem as de radiobiologia e tem as de delineamento, que a gente começou a fazer também no meu segundo ano da residência, eu entelei tanto que elas me deixaram começar a fazer aula. a gente tem esse de delineamento agora também. Além disso, daí tem as aulas da MUT, então, acontece mensalmente, se não me engano, então, todos os alunos das outras residências, então, residências de farmácia, da Bucmaxila, da Psicologia, enfim, de todas as outras especialidades multiprofissionais se reúnem para discutir um caso, então, escolhe um caso que seja interessante para todo mundo, né, que tenha passado em todas as áreas e daí discute esse paciente, daí tem essa, é muito legal, porque daí tem essa discussão dos encaminhamentos que foram feitos ou que podiam ter sido feitos, né, então, a ideia é realmente estimular essa participação multiprofissional, né, de todo mundo, de lembrar, ah, meu paciente está com um problema tal, de repente, o paciente muito ansioso, a gente já teve questão de pacientes, por exemplo, crianças, que a gente viu que os pais eram abusivos, por exemplo, e a gente levou para discussão, para ter uma opinião ali do pessoal do serviço social, do pessoal da psicologia, então, é muito legal para ter uma perspectiva das outras áreas, é muito interessante essas aulas multiprofissionais. e te dá uma visão global, né, não só aquela visão, ai, meu trabalho é esse, então eu preciso olhar para o lado, não, né, e além disso, também, existem as aulas da residência médica, então, ali, essa aula, ninguém vai te obrigar a assistir, mas eu, por exemplo, que sou muito, entrou, né, eu assistia junto, e isso me deu uma perspectiva muito, muito bom, então, uma vez por semana, eu chegava ali um pouquinho mais cedo, empiava na aula, eu sei, uma perspectiva muito legal, eu aconselho todo mundo fazer isso, se esconder ali no canto e participar da aula, que dá uma perspectiva muito boa, eu mesmo acompanhar essa parte mais clínica. Que bacana. E para você, Rodrigo? A parte teórica não muda muito da parte prática, não muda muito da área, a gente vai aprender no dia a dia da rotina do hospital mesmo, mas, vai lá, vai acompanhar pisco, com os metristas, às vezes, dependendo do caso, se você quiser sentar com o médico para acompanhar DNA no caso mais específico, mais PRT, alguma coisa, você pode também, geralmente, a gente acompanha um residente de medicina. Durante o R2, a gente implementou acompanhar os médicos durante consultas de retorno dos pacientes ou consultas de intercorrência durante o tratamento. Então, a gente vê um pouquinho da clínica médica no dia a dia mesmo, refilar, acompanhar pacientes para ver se está tendo reação a rádio, principalmente CT, mama, que a gente sabe que são tratamentos mais sensíveis a isso. Sim. Na parte teórica, a gente tem a aula dos físicos, que a gente acompanha. A aula dos dosimetristas são aulas separadas, mas, geralmente, uma acompanha a outra. O físico, a gente dá uma... É importante falar de equipamentos de controle de qualidade, dosimetria. A gente fala o aspecto principal dos equipamentos, as principais características e os residentes de física entram com mais aprofundado mesmo, falando da... teoria de cavidade, de uma câmera de ionização, por exemplo. A gente acompanha todos os autos, então a gente vê isso também, querendo ou não, que a gente tem que estudar para poder entender. É, sim. Mas a gente dá uma... uma introdução ao assunto e o físico vai lá e aprofunda na aula dele. Ah, entendi. Ano sim, ano não. Então, independente do ano que você entra, você vai pegar, tem um curso de radiobiologia que a gente participa. Então, é de ângulo lá, mas todo presidente tentava participar. É... Os médicos, eles não dão uma... É uma aula, só que são as questões de caso no journal. Então, toda semana é escolhido um artigo científico relevante, geralmente recente, e um residente de medicina presenta esse artigo. a gente não é obrigado a participar dessa aula também. Ela acontece durante a rotina de serviço, mas se você segurar que a pessoa está falando, gente, o journal de hoje é interessante, eu gostei do assunto, eu quero ir lá participar. Eles pegam, podem ter vontade, pode ir, a casa é sua. Então, a gente tem a liberdade de participar do journal também. se você quiser, então, tem acesso a tudo, né? É só querer se interessar e mergulhar. E a escala das aulas teóricas é acompanhando a sua escala prática, para eles. Então, as primeiras aulas que a gente dá, como a gente está, a primeira parte da residência ali na parte de preparação de ficha, a gente dá aulas sobre isso, a gente dá aulas sobre R.O.G., convenções de delineamento, DG263, essas coisas para a gente literalmente entender o porquê que a gente está desenhando aquele órgão, aí depois, conforme vai passando, você vai começar a planilidade da P.I.T., você vai dar a aula sobre o delineamento 3D, depois do P.M.E.T., a cirurgia, então, a gente vai acompanhando isso. Quando a gente chega para abordar esse caso de controle de qualidade, a gente está dando aula sobre controle de qualidade. Legal. A teoria complementa a prática, não é, querendo ou não? Sim. E para você, Yara? Então, para a gente, a teoria é dividida em duas partes, a parte multe e a parte específica, o eixo específico. A parte multe a gente faz com todas as residências do Inca e a parte específica a gente faz majoritariamente com a galera da física. Então, a gente tem físicas da radiação, radiobiologia e radioproteção, muitas das aulas dadas por físicos, por estáticos físicos. Radiobiologia é uma matéria onde os alunos apresentam os temas dos capítulos, aquelas matérias mais colaborativas. A gente também tem a anatomia para delineamento, a anatomia de imagem. E aí, a gente participa também dos rounds médicos. Na nossa primeira semana, a gente acompanha todo o projeto do paciente na clínica. Ah, legal. Desde que a gente recebe o paciente junto com os médicos, a todo o desfecho, revisão, assinuação, tudo isso. Tudo isso a gente acompanha, vai fazendo o trajeto do paciente antes de subir para começar no planejamento, começar no delineamento. E aí, a gente tem essa parte clínica muito próxima dos médicos, os rounds médicos, essas apresentações médicas a gente tem tanto discussão de artigo quanto setada por sítio de doença. Então, a gente está, por exemplo, agora nos tumores ginecológicos, eles tratam de tumores, tratam das dosagens, dos artigos mais recentes, das provas, das questões que normalmente caem para eles e a gente acaba aprofundando um pouco na parte de contorno, da parte física, dessas questões. Então, a gente acaba fazendo um mix estando junto de todos. a multi é a única aula que tem um horário separado, o resto faz parte da rotina, a gente adentra horários de rotina, então a gente para, faz uma pausa e tem as aulas. E a parte prática é diária, é pressão, a gente vai aprendendo, fazendo junto com o espaço, junto com os residentes, residentes médicos de um lado, residentes físicos do outro, e a gente vai aprendendo e vendo junto com a teórica, mas é muito mais, começa fazendo e você vai entendendo os cursos, desde o 2D a gente começa com uma ordem racional, começa lá no 2D com cálculo manual, e aí você vai crescendo para o 3D até chegar em técnicas mais avançadas. Vai aumentando a complexidade, né? Isso, e aí a gente vai vendo a física por trás disso também, a gente começa a entender na parte teórica, desde a física mais básica lá do 2D até o funcionamento da esmaquina, mas é assim. Eu tenho mais algumas perguntinhas só, a gente já está assim com acho que mais de uma hora de gravação já, vai ficar uma coisa bem extensa, mas para não cansar quem está assistindo esse vídeo, vou ser um pouco mais breve aqui na questão, vou até tirar algumas perguntas que a gente já até acabou respondendo ao longo delas, eu tinha mais algumas, mas não é necessário fazer, e uma, vocês pensam em algum método de feedback nesse meio tempo de avaliação de como é que vocês estão indo, desempenho, ou não, como é que funciona na residência? Sim, então, a Neurásito tem avaliações, se não me engano, semestrais, que são feitas nessa avaliação, eles te dão um feedback de vários aspectos, então, tua relação social com os colegas, o teu desempenho teórico, está indo bem nas aulas, o teu desempenho prático, capacidade de resolução de problemas, enfim, são vários itens que eles vão te avaliando, te dando uma nota, e isso é feito semestralmente, e o feedback, o contrário, né, de um residente dar um feedback, também, ali, pelo menos, o pessoal é muito tranquilo, muito aberto, assim, eu em vários momentos durante a residência, falei assim, ah, de repente, se a gente fizer isso assim, em vez de fazer assado, sabe, várias coisas, eu sempre senti muita abertura para conversar, para dar ideias, enfim, então, existe esse feedback que eu posto também, e claro que, se você tiver algum problema, de fato, alguma situação, você também pode conversar com o pessoal do CPEP, então, o departamento do hospital que cura os estágios e residências, então, se sentindo vontade de conversar alguma coisa de direto com o pessoal da equipe, você pode também, também tem esse outro caminho. Legal. E para ti, o Rodrigo? É, muito parecido também, feedback semestral, avaliação social, como é que você lidia com todo mundo, é, teórico, em relação às, às laulas mesmo, prático, a gente tem provas feitas pelo setor, então, a equipe monta uma prova e a gente aplica para a gente, e a gente tem provas aplicadas pelo Foremo também, que é o órgão responsável pela residência hospital. Então, a gente tem o feedback de tudo isso, é que a Natália falou, a gente tem o feedback composto também, a gente pode chegar na equipe e falar, acho que isso está funcionando muito bem, a gente pode tentar mudar, e eles vão avaliar isso, vão ver se é viável e isso pode realmente acontecer. E, na pior das hipóteses, a gente tem a Coremo para recorrer para o ódio. Todos se comportavam com tal situação, não queria falar diretamente, e é isso, mas eu nunca tive esse problema, até porque o pessoal lá sempre é interceptivo com ideia, com tudo, e, pergando ou não, é um programa que tem provação, então, durante o ano, teve muita troca de ideia para poder adequar melhor a forma de como estava sendo feito. Entendi. Beleza. Yara? Então, a gente tem as avaliações teóricas, a gente também tem a nossa coordenação promessa, a gente tem as avaliações ao longo da parte normais, as avaliações acontecem também da parte teórica do eixo específico, e a prática são mais casos que eles podem fazer para ver nosso desempenho. Eu acho que é a hora de cair. Pena, depois eu volto nela. Opa, voltou. Acho que foi só uma... Voltou, aí, beleza, pode falar. E aí, a gente tem uma coordenação muito próxima, muito aberta, porque como o nosso curso está se formando, a gente tem uma relação muito aberta de feedback. Não é nada muito engessado, assim, da gente preencher um formulário e tal, na Corema já é formulário. A coordenação é uma troca constante, porque a gente dá sugestões, é um curso que ainda está se adaptando, como é que a gente acha melhor a abordagem. Então, acaba sendo uma troca diária, assim, é um feedback diário, tanto nosso, quanto deles. Não tem um momento... Sim, é no... É recorrente. E uma pergunta que não quer falar, quer dizer, a pergunta que não quer calar. No final da residência, vocês tiveram alguma proposta de emprego? Como é que foi a inserção no mercado de trabalho para você? A Yara ainda está terminando, ainda está no processo, mas a Natália e o Rodrigo vão poder me responder isso aí. Essa parte, eu acho que foi muito boa. Particularmente, tive muitas propostas, assim, de várias regiões diferentes do Brasil. Coisas melhores, coisas, assim, que não eram do meu interesse, né? Então, propostas para trabalhos que seriam muito similares ao do tecnólogo, que daí já não me interessaram, porque se fosse para trabalhar puxando mais para essa área, eu preferiria ficar em Curitiba mesmo, porque eu sou daqui, minha família é daqui, então... Isso também pesa um pouco? Assim, mas outros propostos muito interessantes para trabalhar em centros de tecnologia alta, enfim, tive vários tipos de propostas diferentes, assim, elas apareceram principalmente no começo desse ano, assim, quando eu estava prestes a me formar mesmo, tanto que no fim do ano passado, quando eu estava acabando, assim, aquela reta final, eu já estava desesperada, que não tinha oferta, mas agora, assim, rodou o ano, começou a aparecer muita coisa, e eu tive a sorte imensa de receber uma proposta aqui em Curitiba mesmo, então, o fato de ser aqui, de poder ficar com a minha família, tudo mais, foi o que me fez decidir, e, claro, que eu conheci a equipe, lideraço, já estava me dando muito bem com todo mundo, né, isso tudo pesou, foi o que mais pesou, assim, na minha decisão, então, eu acabei ficando aqui, mas, assim, foram várias oportunidades mesmo. muito legal, e para ti, Rodrigo? É muito parecido também, eu tive minha primeira entrevista em dezembro, estava ficando desanimado, já que vai chegar de nova residência, você vai vendo a edifísica recebendo proposta, 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 se você não vê nada acontecendo, e você fala, poxa, será? Aí, fiz a primeira entrevista, recebi mais algumas propostas, mas, é que nem a Natália falou, eu tive a oportunidade de escolher ficar perto da minha família, minha família toda é daqui de São Paulo, então, eu preferi ficar por aqui mesmo, mas, é tanto que esse mês que eu tirei no final, que a Natália falou, que, ah, mesmo, fazer entrevista, não sei o que, nos 30 dias que eu tinha de férias, eu usei 15, porque eu comecei a trabalhar na metade das minhas férias da residência. Caraca, eu nem me lembro de descansar, já me doi, eu saí da residência praticamente empregado já, e quando eu tive a proposta, eu falei pra eles, se eu puder ter 15 dias aí de descanso, que a gente já passado um ano inteiro sem férias, se eu tiver 15 dias de descanso, eu já consigo, eu já fico feliz, já, e a gente toca o barco. Então, assim, eu tive propostas de emprego, eu saí da residência empregada já, então, eu tive que, foi tudo bem. Que bacana. É, isso que é o mais importante, porque você vai chegando, no começo da residência, você tá preocupado em aprender tudo, né? Vou conseguir pegar tudo, não sei o que, quando vai chegando no final, você vai começar a pensar no além, né? E agora? Agora já aprendi, agora vou pro próximo passo, né? Mas, muito legal que foi a rápida absorção, e tem muito peso mesmo a residência, né? A gente sabe que é outra pegada, né? Até pra quem vai contratar, né? Tem aquela segurança de que ela sabe que a pessoa passou por isso, tudo que teve, essas experiências. Então, é muito bom, prepara quem vai procurar emprego, prepara também, segura o empregador, né? Os dois lados. E pra terminar, a última perguntinha, qual é o conselho que você daria pra um estudante que quer se tornar um dosimetrista, né? Lembrando que as residências estão com as inscrições abertas aí, logo, então, qual é o conselho que vocês dariam pra essas pessoas que estão assistindo o vídeo aqui? Bom, eu diria, pra quem tá em dúvida, assim, eu particularmente, quando eu entrei na... Quando eu fiz a prova pra residência, eu não tinha muita certeza. Eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu tava pensando em fazer doutorado, mas foi aquela época que teve corte de bolsas e aí o doutorado só tinha em São Paulo, eu não ia conseguir sobreviver lá sem bolsa. Enfim, fiz a prova, entrei meio, assim, na dúvida e me apaixonei muito pela área. Então, uma das coisas que me gerava dúvida é que eu gosto muito da parte teórica, da física, a parte acadêmica da coisa, eu gosto muito. E eu tinha muito medo da parte clínica. As minhas experiências na graduação de estágio foram muito ruins, muito ruins. Eu achei que eu não me dava bem com a parte clínica, eu achei que fosse uma coisa minha, mas não, na residência eu vi que era uma questão de ambiente mesmo, sabe? Então, foi uma oportunidade pra eu descobrir um perfil que eu achei que eu não tinha, né? Eu me dei muito bem com a equipe, muito bem com os pacientes, os pacientes oncológicos são maravilhosos, assim, na grande maioria. Então, a dica que eu daria é dê uma chance. Você não sabe, né? Eu mesma estava com muita dúvida e hoje sou apaixonada, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, acho que é importante dar essa chance e também eu vejo muita gente que tem medo do contrário, a pessoa tem medo da parte teórica, ah, é muito difícil, isso é física e não sei o que. Quando falo isso, dá uma chance, é só... É, dá uma chance, sabe? Porque as aulas são um grupo que está ali pra aprender, ninguém espera que você chegue sabendo tudo, né? E o pessoal é muito aberto, você vai estudando junto com o residente da física, você vai trocando informação, porque a gente tem, eu sinto, pelo menos na minha experiência, que a nossa formação ali da física das radiações é muito mais forte que a deles, que eles veem em física assim de uma forma muito mais geral focada quanto nós, então a gente tem muito essa troca que ajuda muito. Então a minha dica é realmente dar uma chance assim na dúvida em termos de entrar na residência se você ainda não está se sentindo preparado e quer investir pra de repente talvez fazer até ano que vem é investir bastante em estágios na área, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a pessoa ter essa experiência na máquina mesmo ali e se você está fazendo estágio ou se pretende fazer peça pra passar na área da física isso acho que em qualquer lugar o pessoal é aberto a isso se conversar posso acompanhar um pouquinho aqui na parte do planejamento na parte do delineamento acho que é uma forma de pegar de entender um pouquinho melhor como funciona essa parte e com certeza isso vai ser muito bem visto isso é uma coisa que você pode citar daí na entrevista falar que você já teve uma experiência por menor que seja mostrar que você teve esse interesse é uma coisa que pode ajudar bastante também ali na entrevista legal Rodrigo é bom eu vou dar o conselho que eu mesmo me dei e seguir na dúvida faz faz porque é eu vou falar a minha experiência a residência pra mim é uma experiência surreal eu aprendi coisas que eu não imaginava que eu teria facilidade pra aprender e tive a galera falou você entra com uma cabeça ah isso não é pra mim pode ser que eu não goste mas você não sabe você não tem então assim tente fazer hoje a gente tem o hospital de amor a gente tem mais opções de residência então acho que tá um pouco mais acessível durante a minha experiência como tecnólogo na família eu tive contato mais direto com a física então durante alguns momentos eu acompanhei o físico pra fazer com a qualidade na rotina legal e por proximidade você vai vendo aquilo ali mas de perto você vai se interessando então assim tá em dúvida faz o estágio procura o lugar que você possa fazer estágio que você possa acompanhar a parte da física porque a gente sabe que aqui em São Paulo pelo menos é um pouco mais complicado isso todo lugar que você consegue fazer estágio isso pra dentro da física na minha opinião é triste porque hoje é uma área de formação tecnólogo então acho que teria sido uma coisa mais vista atualmente em São Paulo eu sinto que tem essa falta de das instituições mesmo oferecer então pergunta se pode se dá se você consegue ver tenta tenta realmente minha dica é tente na luta você tenta tem que fazer fazer uma visita às vezes consegue ou procura na internet tá aí pra isso né tenta conversar com alguém que trabalha na área trocar uma ideia já aconteceu comigo algumas pessoas através de rede social vieram já falar comigo e perguntar como é que foi e eu trocar ideia e até no último congresso da SBRT agora que foi em Florianópolis eu encontrei uma menina que conversava comigo há mais ou menos dois anos atrás e ela fez tecnólogo e ela foi no congresso e a gente se conhecia pessoalmente é muito louco e ela conseguiu fazer uma visita de uma semana essa semana no Albert Einstein e aí ela começou a fazer uns stories e falei guria tu tá aí como é que tá e dela eu consegui uma visita e tal então assim é só realmente querer e ela foi também entrando e foi conhecendo e foi se apaixonando pela área às vezes a gente sabe que tem a parte burocrática que às vezes complica por um lado mas o brasileiro sempre consegue dar o jeitinho né dar o jeitinho é que hoje nos quais eu trabalho a gente oferece essa oportunidade para os estagiários do curso técnico tecnólogo da FAMESA no caso de passar na física se eles quiserem ó muito legal então assim quer passar na física cara quer ser muito bem-vindo a gente tem uma estação lá que a gente deixou reservada só para isso só que legal é uma estação fora do servidor que não vai atrapagar a gente a rotina nem nada então a gente consegue se calar a gente faz orientação de fazer um delineamento planejar um caso 3D e eles ficam literalmente lá brincando com esse escândalo de planejamento e tirando as dúvidas com a gente que massa a gente faz as orientações e se eles tem uma dúvida eles voltam para a gente perguntar muito bacana essa parte muito legal e contigo Yara qual é o seu conselho? então acho que seria buscar mas aqui no Rio eu não vejo muitas vagas muita abertura para lugares com treinamento com estágio mas busca quem trabalha na área busca quem já tem algum conhecimento busca referências na área acho muito importante isso você ter alguém que você você possa tirar as dúvidas você possa usar de referência busca conhecer um pouco mais a ABD dá muito feedback tem muitos vídeos falando sobre um pouco de como é o nosso trabalho eu acho isso muito legal de valor muito educativo e investe assim eu acho que como o Rodrigo falou na dúvida vai é muito importante você dar uma chance de jogar e a experiência da residência é muito única é muito intensa muito palpável mas é muito gostosa é um momento muito intenso porque é muito aprendizado em pouco tempo e você cresce muito você ter esse contato com pacientes é sempre muito enriquecedor então a chance para a dosimetria para fazer a diferença na vida de muita gente acho que é sempre muito válido é muito feliz assim é muito satisfatório é isso eu gosto de animais mas a nossa área é muito específica então é mais difícil mesmo da gente ah poucas pessoas falam alguém perguntando ah o que você faz você é dozimetriz o pessoal olha dozimetriz já olha assim o que você faz então é acho que só mesmo entrando e conhecendo para ir pegando gostinho e gostar então vou encerrar por aqui a gente já está com um bom tempo já de gravação acredito que a gente tenha sanado a maioria das dúvidas do pessoal que está assistindo quero agradecer muito a vocês Natália Rodrigu e Alia por disponibilizar esse tempo para tirar as dúvidas para contar um pouco da experiência de vocês eu acredito que vai ser de grande valia para muita gente que está aí na dúvida que está pensando conseguir mostrar de tudo um pouco e explanar assim tudo que envolve mesmo porque às vezes entra no site dá uma olhada mas assim alguém que viveu isso que está vivendo contar é outra coisa né muito obrigada mesmo viu então vou encerrar por aqui quem sabe a gente se vê numa próxima né talvez a gente marca mais alguma coisa e tchau para todo mundo tchau tchau gente tchau gente valeu tchau